E aí galera, eu sou o Bismarck Jardineiro. Aqui são alguns aventureiros do mestre Álvaro, e a Vitória, o nosso Fabrício, segunda vez conosco. Aqui temos um mais aventureiro, o André. E aí? Nossa amiga Aniele. E aí, lembrou o nome. E eles estão... Aqui é ponto de parada obrigatório, né? E vocês podem observar que é uma árvore muito alta. Aqui no mestre Álvaro, tem árvores de grande porte. Inclusive, mata que chegou ao seu clímax, né? No momento, isso aqui é uma mata intermediária, mas eu acredito que daqui a 50 anos, ela vai ter no seu clímax, né? Porque ela já está em um estado bastante avançado, onde pode ser encontrado orquídeas, para ser pífitas, né? Bromélias também. Só que aqui as orquídeas, por causa dos caçadores de orquídeas, quase não se encontram. Mas em locais fechados, ainda é possível averiguar várias espécies de orquídeas. Catiléia, Cia do Pórdio e tantas outras. Essa aqui é a trilha, subindo. A dificuldade é alta, tá? Uma trilha pesada, considerada pesada, mas com calma, devagarzinho, apreciando a paisagem, dá para a gente chegar ao topo do mestre pelo menos em quatro horas. São 813 metros de altitude. É uma das elevações mais altas da costa litorânea do Brasil, tá? Então nós estamos em um dos pontos mais altos do Brasil, da costa litorânea. É um passeio agradável. A gente, pelo caminho, encontra muito, muito, como diríamos, águas, recursos hídricos, água e abundância. Não nessa época, porque é uma época de chiais, mas no verão, é a melhor data para se visitar o mestre Álvaro, na época do verão, onde as águas brotam. São mais ou menos 60 nascentes. E nessa época, no inverno, apenas 30%, 30% nascentes, 50% das nascentes estão a toda. No verão, por exemplo, aqui, isso aqui é uma cachoeira de água, né? Como estamos nesse diage, por isso que está seco. O que você está falando aí também da questão da... Antes, lembra? Não, com o mestre Álvaro também, eles costumam chamar de maciço rochoso, granítico, sem circular. Ah, sim. Esse é o nosso amigo geógrafo. Aqui tem geógrafo, jardineiro, biólogo. E daqui, a um, dois semestres, tecnoambiental. Hoje... Oi? É por aqui. Oi? É. Hoje temos... Uma grande turma subindo. Mais de 60 pessoas subindo hoje. Mas o ápice de subida de pessoas é no verão também. No final de semana é 100 a 200 pessoas subindo. Aí você pode achar, mas isso é ruim? Não é bom, porque, como você pode ver a trilha, está bastante degradada pela grande quantidade de pessoas que aqui passam. Ainda bem compactada. Isso aqui é uma reserva de uso sustentável, uma APA, área de proteção ambiental. aqui, às vezes, você anda duas, três horas, morro acima, você acha lavoura de café, banana, entre outras coisas. Mas, pouco a pouco, a gente vai fazendo um trabalho com a nova geração para que esses não não tenham, não façam, não cumpram, não não façam os mesmos erros que nós fizemos no passado. Minha geração, geração dos meus pais, geração dos meus avós. essa aqui é a nova geração, a gente espera que eles aprendam com a educação ambiental e façam aquilo que nós não fizemos pelo meio ambiente. Está aí dado o recado. A Paula está numa alegria só. A cada ali é a geração que vai nos substituir. A Paula Obrigado.